Ok, deixa-me só agora dizer-te isto Que é em relação ao O nosso podcast e o patrocínio da DECO Sabes o que é a DECO? Não faz ideia do que é a DECO? Não A DECO é uma instituição, uma associação De defesa dos consumidores Que existe há mais de 40 anos em Portugal Eu não sei se em Angola existe uma coisa dessa E na Bélgica com certeza E eu não sei se tu sabes Não sabes, se não conheces a DECO Mas eles têm um cartão que é o DECO Mais Que dá descontos brutais Não tens de pagar nada, é um cartão que dá descontos De 7 cêntimos por litro Em combustível E se fores associado da DECO Esse desconto ainda é maior Agora a minha pergunta é Tu enquanto C4 Pedro, artista De sucesso internacional Tu és homem para te preocupares com essas coisas de descontos Fica mal um artista Sacado um cartão E agora aqui um descontocinho Vou dizer uma coisa Esta pergunta é tramada Mas eu gostava mesmo de saber Um artista como tu Tem receio de sacar de um cartão de descontos? Vou dizer Sabe o que é que determina O nível económico de uma pessoa? O quê? Não é o quanto essa pessoa ganha É o quanto essa pessoa gasta Ok? Então assim Se a pessoa pôde sempre pagar menos Quer dizer Economizar mais Para que dar uma dúvida Que não Então se custou-te o dinheiro Custou-te Ganhar este dinheiro Cada centavo Honesto Se custou-te Porquê que não? Tu tinhas complexos de nus E sacado um cartão de descontos? Não é tipo E eu sei quanto o Pedro Andai a poupar 7 cêntimos por litro Mano Onde é que está o complexo de É uma escolha inteligente? Certo? Gostei de ouvir isso Estava à espera de ouvir outra coisa Tipo Não Não Estou Estimados malucos, beleza? Este podcast tem o patrocínio da Deco Com a Deco As vantagens são beleza Beleza, beleza É ir à boleia dos descontos Com o cartão Deco Mais Ader já E começa a poupar 7 cêntimos por litro Em abastecimento de combustível E o melhor É que é grátis Ader já em Deco Mais E siga a viagem O estilo maluco, beleza Continua na moda Maluco, beleza, 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 beleza